Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal. Bom gente, no vídeo de hoje é minha rotina na faculdade. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, caso você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não se esquece de me seguir em minhas redes sociais, que são Instagram e TikTok, que estão aqui. E o link está na descrição do vídeo. Então é isso, bora lá pro vídeo. Como eu disse, eu vou estar gravando a minha rotina na faculdade, agora são 3 e alguma coisa, eu acho que 6 e 28. Tem que sair daqui 6 e 45, mais ou menos. E agora eu vou estar terminando de me arrumar, tomar meu café e troquei de roupa, porque a primeira coisa que eu faço é isso. E tô começando o vídeo agora. Gravei meu primeiro dia de aula, mas eu não gravei muito, porque não tinha muito conteúdo ainda. E agora eu já comecei a fazer conteúdo, vou estar gravando pra vocês. Então é isso, bora lá. Vou terminar de me arrumar. Eu começo penteando meu cabelo. E é isso, gente. Hoje vai ter autocard. Autocard é na segunda e na quarta-feira. E amanhã, terça e quinta, tem linguagem visual. Eu vou estar gravando pra vocês. E amanhã, pra vocês verem melhor o que eu faço nos dois dias, tá? Hoje eu tô levando o meu computador, porque é melhor lá não ter computador muito suficiente e nas duas em dupla, então pra aprender, eu tô aprendendo um pouco no meu. E eu acho melhor, tá bom? Então é isso. Eu vou estar colocando esse colar aqui, gente, que é tipo pontinho de luz. Só que ele é uma florzinha. Bem delicada. Eu vou colocar na frente do espelho e já volto com vocês. Prontinho, assim, fica assim, bem delicadinho. No rosto, gente, eu não passo nada. Sabe o que é nada? Só, tipo, creme. Não faço maquiagem, não é o último que eu vou fazer, porque já tô meio que quase atrasada. Então eu vou passar um cremezinho, rapidinho. Fazer do jeito que eu sempre faço, gente. Passo o creme e acabou. Um perfume, esse perfume aqui, gente, ele tem um cheiro bem docinho e ele tem glitter. Então você balança ele, eu libo de cabeça pra baixo, porque o glitter desce e ele fica assim. E agora eu venho, ele é tipo um body splash, você pode aproveitar mesmo. É isso, gente, agora eu vou estar colocando o meu tênis e mostrar o look final pra vocês. Então, gente, de lanche eu vou estar levando esse suco aqui e umas broinhas que tá dentro desse pote. E minha garrafa d'água, porque esse calor não tem como. Então é isso, essa é a minha mochila. Vou estar colocando tudo dentro, colocando meu tênis e volto aqui com vocês. Então, gente, estou prontinha. Mochila aqui, já coloquei. Fiz tudo, coloquei meu tênis, tá ali embaixo. E é isso, gente. Agora eu vou estar indo lá. Não prometo pra vocês gravar no ônibus, porque como eu disse, no primeiro dia de aula, de manhã é muito cheio, então pra eu gravar no pé não tem como. Então, quando eu chegar lá na faculdade, eu gravo melhor pra vocês. Gravo, chegar lá, mexer no computador ou tudo mais. Como eu disse, hoje vai ter autocard, então vai se tá mexendo no computador. É isso. Então, gente, acabei de chegar. Fiquei um pouquinho sentada, porque a minha sala é a única que não fica aberta, então eu tenho que esperar a professora chegar pra poder abrir. É isso. Sério, e esse calor tá demais, 34 graus. Entrei na sala depois de alguns minutinhos. E pra minha vantagem, gente, eu fico do lado de fora, mas quando eu entro, é a única sala que tem ar-condicionado. Ai, que beleza. As outras, só ventilador. Começo ligando o computador, como vocês viram aí, é 8h04. E como eu levo o meu computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. E como eu levo o computador, eu já posso ligar o computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. E como eu levo o computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. E como eu levo o computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. E como eu levo o computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. E como eu levo o computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. E como eu levo o computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. E como eu levo o computador, eu já posso ligar ele e começar a fazer as coisas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto